Faltando apenas Averroes e Povemaro. Vai chegando Averroes, coloca-se. Faltando apenas a colocação de Povemaro cá por fora no último box. Chegou, entrou e ficou. Está tudo pronto para a partida. Todos colocados. Ordem para o Larga, sétimo par, o clássico desta tarde. Todo pronto, todos colocados. Contidos Povemaro e Averroes. Cá por fora. Talvez agora, hein? Danilo Príncipe um pouco impaciente. Depositante da atenção. Arão, eles largados para o sétimo par. O grande prêmio Prefeitura do Rio de Janeiro. Boa partida, hein? Cá por fora, Getorruge. Lá por dentro, Reynos. Busca a primeira, cruza o espelho na primeira passagem. O rei é o terceiro, Danilo Príncipe. O quarto, Lostboy. O quinto, depositante em sexto. Contornam a curva do relógio. Entram na pequena reta do hospital. Brigando pela primeira vantagem. Escaça para Getorruge. Delvec, o segundo. Lostboy, o terceiro. O recorre em quarto. Danilo Príncipe em quinto. Depositante em sexto. Contornando a curva do campo do Flamengo. Entram pela reta da Lagoa. Getorruge acelerou o trem. Na vanguarda, dois e três. Para Delvec, ainda em segundo. O recorre em terceiro. Cabeça para Lostboy em quarto. Danilo Príncipe é o quinto. Depositante em sexto. Hernandes de Vete em sétimo. Montressor, oitavo. Averroge em nono. Os competidores, então, vão da primeira para a segunda. Metade da reta da Lagoa. Getorruge ainda ponteia. Reinold é o segundo. Cabeça para o orelha por fora. Agarrado com eles em terceiro. Aparecendo agora, Lostboy correndo em quarto. Depositante é o quinto. Os cinco competidores com o Montressor em sexto. Hernandes de Verte em sétimo. Fastfit em oitavo. Averroge em nono. Povemar em décimo. Entrando pela grande curva. O rei lá por fora vai tomando de golpe a primeira colocação. Reinold sobrou para a segunda. Getorruge para a terceira. Lostboy corre em quarto. Danilo Príncipe é o quinto. Montressor em sexto. Depositante em sétimo. Fastfit em oitavo. Quando eles vão para o final da grande curva. O rei acelerou na vanguarda. Um, dois e três para Reinold. E ainda em segundo. Lostboy mais próximo em terceiro. Eles agora contornam a curva de chegada. Entram pela reta final. Frente às tribunas gerais. Coladinho a cerca interna. O rei manda no páreo. Ele tem vários corpos para Lostboy. Reinold desgarrados. E lá por dentro Danilo Príncipe. Mais Montressor. Brigando pela segunda colocação. Já pela metade da reta. Na ponta ainda o rei. Dois, três, quatro corpos para Reinold. Cá por fora. E lá por dentro Montressor. Na luta pela segunda colocação. Montressor lá por dentro. Agora firma-se. Em segundo o Reinold. É o terceiro Danilo Príncipe. Aparece em quarto. O rei firme na vanguarda. Frente ao totalizador. Ele não perde mais. Três, quatro, cinco. Montressor na dupla. O rei e Montressor. Grosão a faixa final. Primeiro o rei. Segundo o Montressor. O terceiro está entre Danilo Príncipe e Reinold. Depois Depositante. Lostboy Fastfit. Antipovemário Averrois. E por último Geton Rouge. O resultado deste sétimo pario que acaba de ser disputado em 2.200 metros. O chá entre Danilo Príncipe e o cavalo do Machadinho Reinold. Quinto lugar. Número 4. Depositante. 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 Vitória para o cavalo do rei na condução do GF Almeida. Gonsinha. Venceu muito fácil, muito firme o cavalo do rei. Que é um dos bons animais da sua geração. Esse cavalo ganha com muita autoridade. E acaba de vencer agora. Depositante. 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 Depositante.